Então vamos lá, qual é a música que você mais gosta? Sonhos, né? Sonhos, sonhos. Antes de sair daqui, eu queria agradecer por esse momento. Sempre falei pro Reinaldo que meu sonho era conhecer ele, um dos ídolos no samba, receber esse troféu que tá sendo muito emocionante pra mim. Você nunca tinha visto o Reinaldo de perto? Só, rede social, eu chamei ele, ele entrou em contato comigo. Eu já fiquei emocionado nesse dia, e vocês, vocês fizeram o meu dia ser muito especial, mais especial do que já tava sendo. Aliás, que eu tô com ele, né? Momento de paixão, uma ternura que jamais senti, será em vão. Qual o melhor caminho a seguir? Amar, amei, abdiquei da minha vida só. Me seduziu, com seu olhar que me invadiu, sem dó. E quanto a mim, será você a curar pra essa dor? E está assim, um coração que sofre por amor. Tão linda e tão mulher, a cura pros meus aves, que o deixe no traçor, que não me deixe em paz. Sou eu tua doença, você é minha cura. Eu quero ouvir sua voz, no corpo a sussurrar, e cavalgar ações. Que maravilha! Maravilha!